No começo do vídeo, quando eu comecei a assistir, eu falei, meu, esses caras, parece que eles estão meio tensos aqui. Tinha uma tensão no início ou vocês apertaram a mão e falaram, olha, esquece o passado, nós somos amigos? É um vídeo que não teve fala. Não teve fala porque não tinha clima pra falar. As long as I'm alive, I'm a dead man walking. Eu quero saber se você já assistiu o vídeo que saiu hoje no canal da Máquina. Peraí, peraí, meu amigo, meu amigo, 18 anos depois, Cariani, nunca, eu já estava comentando sobre esse vídeo com, a gente vai ter um debate, eu, o Caramelo, o Gabá e o Miguel Chaim, e eu falei pra eles, o que você quer que eu pergunte pro Cariani? Os três, os três, eles estão esperando, assim que a gente acabar, a gente vai entrar. Os três falaram, pergunta do vídeo dele que saiu hoje. Só pra você ter uma ideia, esse vídeo era um vídeo tão esperado que ele bateu 100 mil views em uma hora. Não, só uma coisa, ó, já estava até assim, parece que tem uma tensão aqui. E vocês, assim, ó, no começo do vídeo, quando eu comecei a assistir, eu falei, meu, esses caras, parece que eles estão meio tensos aqui. Tinha uma tensão no início ou vocês apertaram a mão e falaram, olha, esquece o passado, nós somos amigos? Não, 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 não. Na verdade, o treino inteiro foi um treino da forma que vocês viram, treino sob tensão. Na verdade, foi um treino onde não houve nenhuma troca de palavras. Mas vocês, vocês agora trabalham junto na Max, vocês vão ter que aprender a trabalhar juntos, né? Uma coisa muito importante, Terry, como você sabe do projeto da Max de treino em criar um centro de treinamento para atletas do fisiculturismo, correto? Correto. Esse centro de treinamento para atletas de fisiculturismo é um projeto que vai abranger uma casa, aonde nós vamos abrigar vários atletas, e o centro de treinamento, que é essa academia fechada, com equipamentos importados, aonde os equipamentos são os mesmos nos padrões americanos e de outros países, para os atletas poderem treinar em alta performance. Dentro dessa casa, eles terão alimentação, suplementação, instrução. Vai ter nutricionista, treinador, médico, fisioterapeuta, profissionais, ensinando esses atletas não só a treinar, como a aprender, ter base de nutrição, base de fisiologia, base de bioquímica. Então, esse projeto é um projeto que o atleta vai entrar dentro desse centro de treinamento e vai sair de lá com uma bagagem que vai poder permitir que ele evolua muito mais. Como fazer um projeto desse, como fazer um projeto desse, na massa, sem contar com o suporte do Júlio? Com certeza, a nível de treino, é o maior treinador de atletas do Brasil e a nível de treinador, preparador de atletas também. Não tem como acontecer um projeto desse e tirar um cara com uma história tão fera, entendeu, de lado. Esse projeto não teria sentido, não entende? Claro, há uma diferença pessoal, há alguns problemas, nós temos questões pessoais que envolvem 19 anos. Sim, essas questões foram resolvidas? Não. Somos amigos? Não. Agora, o que temos, acima de tudo agora, é respeito e profissionalismo para que cada um entregue o máximo do seu talento. O Los Angeles Lakers tinha o Kobe Bryant e o Shaquille O'Neal. Eles publicamente falavam, nós não somos amigos, mas nós vamos ganhar campeonatos juntos. É essa a química entre vocês dois agora? Olha, você não é meu amigo, eu não sou seu amigo, a gente se respeita, a gente vai levantar peso, mas a gente vai ganhar o campeonato. É isso aí, exatamente isso. Nós temos um projeto muito maior que é do esporte. E isso, eu e ele, depois de uma longa conversa que foi intermediada pelo Paulo Muzi, o Muzi foi o grande conciliador disso. O Muzi sabe do amor da história do Júlio, porque eles são amigos pessoais. O Muzi sabe da grandiosidade desse projeto, porque eu dividi com ele. E ele sabe do amor que eu tenho pelo esporte, ele, particularmente, não guia sentido essas duas pontas não estarem unidas para isso. Então, a grande verdade é a seguinte. O projeto do centro de treinamento é algo muito grandioso, que vai trazer benefícios e vai colocar o esporte em um outro patamar. Isso precisa ser mais importante do que desavenças pessoais. Isso precisa ser mais importante do que questões pessoais. Você pega um cara velho como eu, um cara velho como o Júlio, é dois cabeçaduras, é difícil. A gente está falando de problemas pessoais, questões pessoais, de 19 anos atrás, quando eu e o Júlio éramos dois moleques, não resolvemos. Só que o Júlio, entendeu, tem as concepções dele, eu tenho as minhas concepções, cada um tem as suas convicções. Mas o que o Muzi mostrou? O Muzi mostrou o seguinte. Cara, dependente da diferença de vocês, as duas pontas, se não estiverem nesse projeto, o projeto está branco. O vídeo de hoje é um vídeo que não teve fala. Não teve fala porque não tinha clima para falar. Não eram dois amigos, sei, não. Não eram duas pessoas que estavam ali para curtir um treino. Aquele vídeo falou uma outra coisa. E talvez isso seja de aprendizado para todas as pessoas que estão assistindo. Três coisas. Primeiro, deixe muitas vezes o seu ego, orgulho e diferenças pessoais de lado, se a causa é muito maior. Segundo, não há nada na vida que seja para sempre. Hoje, eu nunca imaginei que faria esse treino, o Júlio. Nunca imaginei. E muitas das pessoas que assistiram, também jamais imaginaram se teve. Eu nunca imaginei participar da mesma empresa que o Júlio. Por questões óbvias, estamos na mesma empresa. Mas eu também nunca imaginei que eu teria a oportunidade de participar de um projeto aonde o Brasil inteiro vai poder participar de uma seletiva e participar de um centro de treinamento aonde ele vai poder comer, treinar, vivenciar esse esporte, se preparar em alta performance. O primeiro combate é o Muscle Contest de agosto. Vários atletas que estarão se preparando para o Muscle Contest vão ser convocados para serem preparados no centro de treinamento. Eu garanto para você, Théria, que esses atletas vão entrar muito, muito melhor, muito melhor de físico do que eles entrariam se estivessem lá dentro de suas casas. Porque nós vamos garantir para eles a melhor alimentação, a melhor suplementação, as melhores máquinas do mundo para treinar. Mas nós também vamos garantir uma coisa que é muito mais importante, a matéria humana, os melhores profissionais. Em vista disso, como é que o Júlio não poderia participar, sendo que ele faz parte da marca que patrocina esse projeto e ele é ícone dentro do bodybuilding brasileiro ou até mundial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho